Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou Ryokai, e agora um AF, alforismo filosófico de anime, e o anime da vez é Yurei Deku, com a personagem Barry, que é uma das protagonistas, e a Barry fala uma frase que eu acho que ela ouviu do hacker lá, que eu não lembro o nome agora, acho que é do hacker, mas ela repete uma frase, e é uma frase corriqueira no anime, principalmente na primeira introdução do anime, que vai até episódio 3, episódio 5 talvez, que o anime é segmentado em momentos centrais, né, esse Yurei Deku, e nesse primeiro momento, nessa primeira fase do anime, que é uma fase mais introdutória, tem a contextualização do cenário, uma pincelada ali sobre uns conceitos, é uma frase bem curta, mas bem interessante, vou gravar aqui pra vocês verem quem é a Barry, essa moça aqui, na verdade ela tá de cosplay nessa imagem, mas é uma cena interessante do terceiro episódio, e particularmente eu gosto muito da frase, e dá um bom ponto pra debate, e esse debate não é apenas a frase em si, é a frase, ela é paradoxal, e a mensagem que ela traz é mais de instigar do que de provar alguma coisa, ela é bem problemática, vou falar pra vocês lá daqui a pouco, e lembrando também que esse debate eu fui recentemente requisitado por uma pessoa que acompanha o canal, agradeço por ter começado a conversar comigo lá no Discord, e falar algumas coisas que eu vou fazer, ter que fazer aí, FV, Filosofia Viva, não dá pra fazer em AF isso, vou fazer FV depois, tem umas perguntas de alunos também, e dessas pessoas que vêm conversar comigo, aliás, eu adoro quando vêm conversar comigo mesmo, que demore pra eu responder, porque tem que ter todo o planejamento ali de, de, mal no tempinho livre, né, não é fácil às vezes, tô bem, eu dou respostas longas e o melhor possível complexas, embora seja meio chato, às vezes, e eu dei uma resposta sobre o conceito de verdade, e o debate foi bem legal, depois eu bato em FV também isso pra expandir o tema, tá, ou expandir as questões. Mas voltando agora pra Yurei Deco, temos a Barry, falando a seguinte frase, depois tem outras frases bem legais de Yurei Deco, na verdade eu tenho mais duas pelo menos, eu acho o anime bem interessante mesmo pra tirar frases, e pra pensar sobre coisas, né, é um anime instigante, embora simples, e pouco, é, de pouca ambição, ele é meio sucinto, no sentido de, sei lá, é um anime mais passatempo, mas ele tem umas frases boas, finalmente uma frase agora, a frase é a seguinte, ó, Zero é mentira, e tudo que não é zero é a verdade. Por que eu acho essa frase tão legal? Porque é uma frase estritamente existencial, existencial e contextual, no sentido mais, é, de, cultura ou humanidade mesmo, é episteme pura. Por que é episteme pura? Quando você pensa em mentira, você pensa em ausência completa de verossimilhança, tipo, ó, um mais um não é igual a três, é mentira. Aquela cadeira não se chama Roberto, é mentira. Roberto. Existe um planeta chamado Planta Terra, e ele é uma redoma esférica, e não plana. Contrário, se ele é mentira. Então, tudo que é mentiroso, é vazio de verdade, é vazio de significado, é vazio de realidade, é vazio de comprovação. Quando você pensa que não pode provar uma verdade, é automaticamente mentirosa. E o zero, é a coisa mais mentirosa que existe, porque o zero, ele não prova coisas. O zero, ele não afirma coisas. Se ele não afirma coisas, ele não prova realidade. Se ele não aprova realidades, ele é vazio de realidade. Se ele é vazio de realidade, naturalmente, ele não pode ser verdadeiro. Então, o zero, ele é ilusório. E aí, está um ponto filosófico muito problemático. Se o zero for ilusório, como é que você constitui o preenchimento? Porque só pode se preencher alguma coisa a partir de uma proposta. e essa proposta, ela tem que ser uma proposta vazia. Zero. Neutra. O zero, ele é a origem. É como se fosse a ausência inicial de existência. E aí que está o problema. Não tem como você criar a existência a partir da vazia e da plena inexistência. Então, o zero, ele tem que ser mentiroso. O zero tem que ser ausente no cosmos. Só que o zero não pode ser descartado do contraste. Porque para você ter preenchimento, tem que ter alguma coisa que não tenha preenchimento. Se você afirmar hipoteticamente que cosmologicamente o zero é descartável e tudo existe com o significado ou propósito ou uma densidade, uma densidade de existência, então não existe o oposto. Só existe a existência. Só que essa existência, como ela se caracteriza? ela se caracteriza como uma existência digamos infinita e vai para o existencial mesmo. Uma existência você pode pensar em expansão de plenitude incluindo de possibilidades, incluindo infinitudes de possibilidades e desdobramento da sua plenitude em uma perfeição de expansão possível. porém dentro das possibilidades de expansão possível ela não pode ter ausência. Ela é sempre presente. Só que a presença ela só se dá em uma relação de impermanência porque a presença ela tem que ter diversidade. Uma presença sem diversidade é uma presença vazia. Uma presença vazia é mentirosa e ela é nula na sua existência expressiva. É como se você pensar em uma coisa imutável. E essa coisa imutável ela tem um valor fixo. Um valor fixo que não varia para cima ou para baixo é um valor nulo. Todo valor que não consegue ser provado constantemente que ele vale alguma coisa no sentido de manutenção constante da sua existência ele não tem significado. porque para você manter a manutenção constante da existência do objeto você tem que estar colocando o objeto seja qual objeto for em destaque. A existência tem que estar em destaque para ela ter valor. A vida tem que estar em destaque para ela ter valor. A sua identidade tem que estar em destaque para ela ter valor. Você precisa constantemente retroalimentar isso infinitamente. E de onde vem a retroalimentação? Da transformação. da constante valoração daquilo que perde valor e ganha valor. E não tem um valor infinito ele transmite valor é transitório de valor. Então se o zero que a ausência de valor é mentira e isso for levado como uma verdade como o zero em ausência ser falso fútil descartável você nunca pode ter plenitude plenitude de valor porque a plenitude de valor é estagnação e a estagnação é o equivalente você pode colocar qualquer valor esse valor se ele for eterno ele é um valor estagnado se ele for um valor estagnado ele é um valor nulo se ele é um valor nulo não importa se ele é 2, 3, 5, 1 milhão 3 milhões 1, 5 milhão se ele for nulo ele é zero por automatismo de não perseverança de não valoração constante se você não der uma valoração constante e cíclica que continue retroalimentando o objeto qualquer que seja o conceito qualquer que seja o intelecto qualquer que seja o sinônimo sinônimo é péssimo qualquer que seja a engenhoca engenhoca é péssimo também qualquer que seja a própria episteme o conhecimento se o conhecimento perder o movimento e o valor constante de ser retroalimentado ou a moral ou a o valor em si mesmo que é o valor da existência ele é nulo e se ele anula ele perde as propriedades de reconhecimento você não consegue reconhecer as coisas porque elas param de ter influência na realidade e o zero é a ausência de influência e se o zero é mentira nesse ponto de vista ele é falso em sua ausência de influência e se ele é falso em sua ausência de influência ele é sempre influente e se o zero é sempre influente o vazio é sempre influente a impermanência é sempre influente e a própria transitoriedade que é incalculável por não permanecer mantém o seu valor através da nulidade e a nulidade que é a não permanência mantém o seu valor através da transformação que é a retroalimentação constante do valor que tira o zero para qualquer coisa que não seja zero esse é abstrato isso é difícil mas é interessantíssimo no sentido bem assim de plena consideração da sua existência da sua possível significação da existência na existência e a outra parte da frase é tudo que não é zero é a verdade e nesse contraste você tem aqui o zero como ponto de fuga de natureza inicial mas sempre em movimento onde a sua nulidade é quando ele para de se movimentar mas é uma nulidade que se movimenta e nisso ela é mentirosa porque ela não é zero ela é preenchimento ou vazio em preenchimento por assim dizer que é uma coisa bem legal de se falar vazio em preenchimento transitoriedade em transformação dando conceitos de verdade conceitos de realidade conceitos de plenitude e preenchimento valorativo junto aos objetos qualquer que seja seja um conhecimento seja um conceito seja uma vontade sensorial de sensibilidade ou mesmo de plena ausência de organicidade que a própria existência ensina ela mesma tudo aquilo que é que não é zero que é sim o movimento cósmico é verdadeiro e o movimento cósmico na sua infinidade na sua infinitude na sua plenitude e inconcebível e o que é inconcebível é verdade e se é inconcebível e é verdade é divino é inconcebível é verdade é divino é uma transformação transitória da perfeição o que é um paradoxo mas não faz mal e é uma constante manutenção do que você entende por sei lá eternidade e aí quebra as pernas porque eternidade deveria ser imutável deveria ser estagnado mas uma eternidade junto a verdade constante da sua transformação e transmutação constante e impermanência sendo verdadeira através desse mecanismo e sendo vazio exatamente por poder efetivar esse mecanismo não refutando o vazio ou o zero mas usando o vazio zero como instrumento de preenchimento e toda vez que esse instrumento estagna ele volta à sua origem que é mais ou menos o que dizer que é o seguinte você descobriu a verdade ela é mentira você descobriu a mentira ela é verdade você descobriu alguma coisa é tanto verdade quanto mentira ao mesmo tempo e se você considerar ela do ângulo do zero do ângulo da ausência ou do ângulo da estagnação ela é mentira e o zero é mentira ao ser mentira e para ele ser mentira ao ser mentira ele tem que estar em transitoriedade porque ele tem que se provar mentira no decorrer do valor ele tem que propagar o valor nulo e propagar o valor nulo e o valor positivo é para além de zero o valor positivo é a abstração para além de zero e tudo que não é zero é a verdade porque o zero ao deixar de ser zero e propagar um valor expressivo em sua transformação é verdadeiro então você tem uma dualidade um tanto quanto rolista completa nessa frase que ela dá em lugar nenhum que se transforma um lugar nenhum que se transforma e um lugar nenhum que parte do lugar nenhum e se transforma a partir da não definição de lugar algum que é um paradoxo linguístico divertidíssimo e dá em lugar nenhum também por que eu estou usando essas abstrações para interpretar essa frase? porque é uma frase de filosofia madhyamaka budista só isso eu sou um grande digamos fã fã mesmo de filosofia madhyamaka budista muito inspirado muito eu gosto bastante sabe e quando eu vejo essas frases que brincam com o vazio e com conceitos de vazio como o conceito do zero que é um conceito indiano número indiano no caso vem do alfabeto alfabeto não da álgebra indiana porque não tinha na álgebra ocidental antes e revoluciona completamente o que você entende por matemática e você entende o zero como inerte e é o conceito de verdade de acordo com o que eu debati lá na mensagem que eu mandei para o nosso colega que mandou mensagem para mim eu falei que o zero é neutro que o zero é neutro não que a verdade é neutra o zero também é neutro mas a verdade é neutra porque a verdade ela não pode ter lados e se ela não tem lados ela é nula e se ela é nula ela é verdade e não verdade ao mesmo tempo e ela pertence e não pertence a todos ao mesmo tempo e ela se transforma infinitamente sem ter um lastro nesse sentido de definição então a verdade é uma perspectiva neutra ela é uma energia que não interage com a realidade e ela é a realidade por ser neutra e ela é neutra ao agir sobre a realidade ao neutralizar a realidade que se transforma em outra neutralidade em outra transformação em outra valoração que perde a característica de vazio sendo um vazio preenchido isso é zero é mentira e tudo que não é zero é a verdade é a frase do Yurei Deco que a Barry repete se eu não me engano do hacker lá que é um cara que eu não lembro não é o fim é o outro hacker lá o bacaninha naniquinho de cabelo cinza se eu não me engano gente boa pro cacete embora espuletado é velho eu sei que isso aqui é intragável pra quem não é da área da abstração super 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 sei lá instigada isso é intragável entretanto é legal do ponto de vista de ferramenta pra pacificação do sofrimento que é a perspectiva budista principalmente Madhyamaka a pacificação do sofrimento é nada mais do que entender que zero é mentira que tudo que não é zero é a verdade e quando você entende que tudo que não é zero e é verdadeiro é dependente codependente da do esvaziamento de sentido porque a verdade ela é o contraste entre aquilo que é aquilo que não é esse é o ponto o contraste é aquilo que não é aquilo que é que isso me embananei um pouco digamos assim você acredita numa realidade essa crença é uma crença verdadeira injustificada pra você usar um clássico verdadeiro justificado essa crença verdadeiro justificada ela precisa ser verdadeiro justificada caso ela não seja ela não tem potencial de definição de realidade e aí o ponto é pra ela definir uma realidade ela não pode ser neutra ela tem que ser positiva ou negativa ou valorativa e aí tal ponto pra ela ser valorativa ela precisa valorar alguma coisa que inicialmente não tinha valor ou que pode mudar o valor e se algo pode mudar o valor ele sim parte de um ponto de vista de neutralidade ele pode alcançar neutralidade tudo aquilo que varia de valor pode ser positivo negativo ou neutro são três valores incutidos na consideração do objeto enfim investigado e é que tal ponto se você tem uma verdade que é imperativa e definidora e ela só é imperativa e definidora devido ao contraste com a transformação que varia os valores e essa variação de valores só varia os valores porque as coisas podem ter em certo sentido origem ou em certo sentido definição e a definição lembrando que a definição anula a transformação e quando ela anula a transformação ela volta pro vazio e volta pra nulidade e volta pro estado de neutralidade que é zero e é que tal ponto toda verdade é neutra toda verdade causa uma consequência que é afirmada e é anulada ao mesmo tempo porque ela é simplesmente redundante a verdade é redundante a verdade ela não diz nada sobre nada a verdade é vazia e preenchida ao mesmo tempo em sua transformação em constante de variação significativa infinita sendo todos os valores e todas as nulidades e todas as negatividades ao mesmo tempo isso é insano é claro que é insano e quem tá falando isso logicamente também é insano então eu tô dizendo que eu sou insano mas eu acho isso fenomenal e eu gosto de brincar com essas coisas e eu sei que isso é difícil e perda de tempo pra 99% das pessoas provavelmente não tenho certeza de nada mas provavelmente as pessoas olham pra isso e falam meu whatever tanto faz então mas eu gosto de brincar com essas coisas e eu quis elaborar essa frase do Ray Deco do Barry da Barry na verdade Barry é a menina e o quanto isso é divertido pra mim e claro é só abstração e lógico isso aqui é muito mais um FV do que um AF é muito mais inspiração da minha parte do que qualquer outra coisa mas Zera é mentira e tudo que não é Zera é verdade levem isso pro coração de vocês e vocês nunca vão responder essa lógica aqui porque não tem como responder é divertido eu acho divertido então as pessoas até mais aí até breve até um próximo de Star Wars ou anime mouse aí eu realmente exagerei e eu exagero quando estou nesses pontos e não é pra ter resposta isso aqui é só um é um fluxo tá? um fluxo de consciência mas é isso aí grato aí e até mais